Olá, bem-vindo a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez, uma semana, para apresentar nosso panorama econômico, nosso programa semanal aqui nos canais de podcast e no YouTube. Como sempre, temos comigo o nosso grande parceiro, Carlos Ragazzo. Tudo bem, Ragazzo? Tudo bom, Bernardo? Maravilha. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um assunto que é um dos assuntos mais quentes sobre o sistema de pagamentos aqui no Brasil, que é o lançamento do PIX. Especificamente, vamos dar uma focada hoje no assunto de segurança, que envolve o PIX, que foi objeto de algumas dúvidas ao longo da semana passada, então aproveitou a oportunidade para poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, a gente está um pouco menos de um mês do lançamento, daquilo que se espera ser uma nova era no sistema de pagamento aqui no Brasil. Está marcado para ser lançado no dia 16 de novembro, o PIX, que é o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil, que é o objetivo de aumentar o ingresso das pessoas no sistema financeiro, gerar uma experiência mais cômoda de pagamento para os seus usuários, potencialmente reduzindo, inclusive, o uso de papel moeda nas transações cotidianas da população e contribuindo com a gestão de pagamentos para o varejo, especialmente o pequeno e médio e o microempreendedor brasileiro. O Banco Central já registrou, até agora, aproximadamente 40 milhões de chaves inscritas em seus sistemas, são pessoas registrando suas chaves de identificação para poder se qualificar como usuário desse sistema no dia do lançamento do 16 de novembro. E todo esse entusiasmo, naturalmente, não é em vão. O projeto é, de fato, um projeto grande, relevante. As perspectivas sobre isso são super positivas. E a experiência internacional que lançou iniciativas similares a essa sustenta todo esse entusiasmo e essa empolgação em relação ao lançamento do PIX. Só que como toda grande novidade, toda grande mudança, ela traz também consigo uma série de desafios e, naturalmente, alguns receios, especialmente daqueles que podem ter menos intimidade com o assunto próprio dele dar. E é exatamente sobre esse prisma que a gente vai começar a falar sobre os desafios de segurança do PIX e da implementação do PIX aqui no Brasil. Então, quais são os riscos de fraude, como mitigá-los e ainda mais para um serviço que é apoiado em credibilidade como é um sistema financeiro. Então, confiança, ele é um pilar extremamente importante na manutenção dessa relação. Então, para largar o nosso bate-papo, Ragaz, eu queria entender um pouco da percepção de por que o PIX, especificamente, está gerando uma preocupação maior em relação à insegurança, em relação à fraude. E a gente viu bastante esse debate na semana passada. Eu acho que o principal ponto em relação à diferença do PIX, o primeiro é que, enfim, fraude no sistema de pagamento já é uma coisa que a gente lida de forma cotidiana. Isso não tem novidade. Então, acho que as pessoas precisam refletir um pouco no que tem de diferente. E o que está chamando em relação ao que tem de diferente, atenção, é o fato de ser muito rápido e irreversível. Acho que esse ponto é o que está na cabeça das pessoas quando elas falam em insegurança. Mas é importante ter clareza que a gente já tem muita fraude no sistema de pagamento. O que você vai ter, a partir de agora, é uma demanda por novas soluções de segurança. Quando você fala que é irreversível, você fala que a transação, uma vez feita, ela é irrevogável, ela não retorna. Por exemplo, com uma TED, o DOC, na verdade, você consegue fazer cancelamento, ou transações no cartão de crédito, que você tem um espaço ali de dúvida que você pode eventualmente se beneficiar caso ocorra algum destrato comercial ou propriamente uma fraude. É, se ela já tiver sido executada, se ela estiver no processo de execução, então, por exemplo, você fez um agendamento de PIX, você pode mudar o valor, você pode cancelar, mas se você executar a operação, não. Legal. Então, é importante a galera entender, naturalmente, todas as características, a ideia da instantaneidade do pagamento. Na vez que você aperta o botão para disparar o recurso, ele vai e a transação é, de fato, concluída. E, eventualmente, você pode ter caminhos de retorno, de pagar de volta, caso identifique-se que seja, mas, na vez que a gente está falando de fraudador, isso tende a ser pouco negociável. E aí, o que você imagina? A gente já conversou algumas vezes ao longo dos últimos panoramas, dos últimos programas. experiências internacionais que apoiam o movimento dessa natureza e o quão importante esse novo modelo de pagamento, essa nova experiência de pagamento tem valor no processo de inclusão, no processo de aumento da digitalização desse uso do sistema financeiro. Então, na tua percepção, o que a experiência internacional diz sobre os mecanismos de segurança para pagamento em tempo real e que vale ser ponderado quando a gente aplica aqui no mercado brasileiro? Tem algumas coisas que são bem relevantes. Acho que a primeira é a mudança do perfil. Quando eu falei que está ficando mais sofisticado, o que isso quer dizer na prática? Primeiro que a gente tinha muito uma ideia de clonagem de cartão de crédito. E isso está mudando. Na verdade, agora você está clonando a conta da pessoa. Você rouba as credenciais das pessoas. E você também gera um veículo de fuga. Então, quando você vê a partir das experiências internacionais, você tem uma mudança no foco da falsificação de cartão de crédito para você efetivamente tomar conta. E você usa os pagamentos P2P como veículo de fuga. Então, isso é bem complicado. É um novo formato. Antigamente, você tinha pura operação e agora você tem uma visão do todo que pode estar sendo levado. Então, essa ideia das transferências que os fraudadores podem fazer e depois retirar, ele consegue mover esses ganhos ilícitos muito rapidamente para fora da conta da mula, inclusive. Então, isso é um movimento diferente que a gente está começando a ver. E ela também é mais lucrativa, porque ela gera um movimento de drenagem das contas, incluindo aí contas correntes, poupanças, investimentos. É uma coisa diferente. E quando você vê, por exemplo, situações que estão em progressões muito rápidas, a gente falou aqui no Panorama, deve ter uns dois ou três programas atrás, a gente chegou a falar um pouco sobre Índia. Então, vários especialistas em segurança falaram um pouco que o ritmo da progressão digital era tão rápido que as pessoas não conseguiam se aclimatar com os novos formatos e necessariamente poder ser conscientizadas a respeito do roubo cibernético. Então, você olha para duas situações muito claras. Primeiro, você tem uma fraude, um sequestro de conta, que é muito popular e que se aproveita do sistema de pagamento em tempo real. Então, as pessoas são enganadas para transferir seu dinheiro para as fraudadores, para a conta própria, ou, efetivamente, você tem o roubo específico de informações que fazem com que essas pessoas tenham acesso às contas. Então, assim, os próprios bancos, de uma maneira geral, aqui no Brasil mesmo, já estão identificando contas que são mulas de dinheiro para você depois fechar, porque elas seriam esses movimentos de saída. Uma outra forma que tem, que também é muito relevante, tem a ver com o que eles chamam de invoice fraud, que é a ideia de você dar... Isso aconteceu muito na Inglaterra, no movimento de fast repayments, que é você dar um número específico e o recebedor, que seria o legítimo, nunca recebe, porque ele está indo para uma conta de um terceiro. Você troca a chave, o número específico, o QR Code, de quem seria o recebedor legítimo por o nome, a chave, o QR Code de um terceiro que é fraudador. E demora um certo tempo para esse recebedor se aperceber dos erros desses detalhes da conta, se ele está recebendo ou não. Então, fica bem complicado você fazer isso. A gente está passando de um movimento onde você consegue enxergar uma transição dessa fraude que está todo mundo acostumado, da clonagem do cartão de crédito, para você efetivamente ir para dois grandes modelos. O sujeito tomando a sua identidade e executando transações em seu nome, porque ele teve acesso, ou burlando para quem você vai pagar e fazendo isso de alguma forma identificar um número diferente do qual seria o recebedor legítimo. Esses dois movimentos, eu não sei se a população tem uma clareza que isso está acontecendo ou a escala em que isso está acontecendo. Então, tem uma mudança. Quando você vê os próprios Estados Unidos e Inglaterra, eles estão muito focados, mais a Inglaterra, na verdade, um aumento nas atividades fraudulentas associadas a Faster Payment. Você tem isso. Inclusive, com situações que podem ser relacionadas com lavagem de dinheiro e por conta justamente dessa rapidez e facilidade que contas bancárias podem ser comprometidas nesse novo modelo, nesse novo sistema. Isso não significa que não existe um aparato para poder impedir isso, mas é relativamente claro que esse movimento acontece no momento que você digitaliza e você dá mais velocidade ao fluxo de pagamentos. Interessante demais. Eu acho que tem um ponto que você trouxe aqui na largada que eu acho que é importante. A despeito de a gente estar de alguma forma levantando os riscos e as ponderações sobre esse assunto, são mecanismos que em outros meios, como, por exemplo, os meios de cartão, boleto, etc., fraudadores, de fato, já praticam e aí o problema é que... O problema, né? Eu acho que o fato é que o mercado, de alguma forma, já amadureceu o suficiente para inibir esse tipo de risco. Naturalmente, todos esses aprendizados são carregados quando se desenvolve o sistema de segurança para tratar do PIX, mas também tem uma dimensão muito de mudança de cultura, de estreitar a comunicação entre o fornecedor de serviço, no caso de uma instituição financeira ou de pagamento, e o usuário. A gente viu que é muito comum durante o processo de cadastramento, os bancos se comunicam lá pelas suas vias, as pessoas estarem recebendo SMS, mensagem, e fraudadores se identificam, simulando serem bancos para pedir eventuais informações e aí pega no descuido, na inocência ou na falta de conhecimento do usuário, informações relevantes para ele fazer o posterior fraude, desvio do recurso. Eu acho que, para além do sistema em si, tem essa dimensão comportamental e do aspecto novidade, que até todo mundo se adequar, eu acho que tem uma curva de aprendizado relevante, mas que não dá para fugir e que para tranquilizar eventualmente quem possa ter ficado mais preocupado. É uma curva de aprendizado que tem em vários outros sistemas, ela certamente vai ser menor do que já foi um dia no cartão ou do que já foi um dia no boleto, porque esses aprendizados a gente carrega, mas é um ponto naturalmente de atenção, especialmente que a gente está falando de massificar esse sistema de pagamento, inclusive pela boa experiência que ele se propõe a gerar. E aí quando a gente fala desse assunto no Brasil, tem um histórico bom para os dois lados, no sentido de, quer dizer, só tem um lado desse histórico, e a gente tem um histórico de fraudadores muito criativos, vamos chamar assim, mas também de uma capacidade de resposta muito positiva do sistema financeiro como um todo. Então é um sistema sabidamente, reconhecidamente seguro, naturalmente não é 100% a prova de falhas, nunca é, mas ele é reconhecidamente um sistema seguro. Então eu queria pegar um pouco de você, qual é o histórico do Brasil com fraude no sistema financeiro, no sistema bancário de pagamentos, se dividir um pouco para a gente para a gente se contextualizar aí nessa linha do tempo. Nosso histórico, de fato, acho que ele é bom no sentido da nossa capacidade de resposta, mas em termos de ataque, a gente está em top 5 mundial, de acordo com rankings internacionais, de países com mais ataques de malware bancário. Então a gente tem muito ataque, esse é o primeiro ponto no final das contas. E recentemente, engraçado porque foi um pouco quando a gente surgiu aqui com o Panorama, nos primeiros programas, quando a gente começou a falar de auxílio emergencial, ele foi um dos maiores objetos de fraude. Tem notícias relatando de mais de 600 mil fraudes relacionadas ao auxílio governamental. Então acho que as pessoas têm uma clareza razoavelmente grande que o Brasil tem muito ataque de malwares, seja de tudo quanto é lado, seja de phishing, fraude de boletos, cyber attacks, problemas relacionados ao smartphone, tem muita coisa com relação a isso. E tem dados até de pesquisas que a gente pegou indicando que, por conta da pandemia, eles até deram um salto de 70%. Então você já vê o lado dos bancos começando a se preocupar com os gastos em relação a fraudes, sobretudo fraudes cibernéticas. Embora os bancos tenham sim um histórico muito positivo nesse aspecto e tem todo o potencial de manter tudo sob controle. Mas o que é interessante é isso. Teve sim um aumento grande entre janeiro e julho de 2020, esse corte desse primeiro semestre, sobretudo por phishing, essas fraudes para você induzir, enganar os usuários para informar dados confidenciais, para dar o dado. Aí o mais clássico é dar o número do cartão de crédito, senha, ou qualquer tipo de informação que dê acesso à conta bancária. Mas aí você vê também que os procedimentos de segurança que hoje existem, eles em certa medida tentam alertar o consumidor de que alguma movimentação está acontecendo. Então você tem a lógica de autenticação multifator, tokenização, validação de conta. Isso tudo serve para tentar criar um modelo de redundância que você não tem só a senha do consumidor para te avisar que uma movimentação está acontecendo. É uma forma de você criar algum grau de conexão do consumidor com o que está acontecendo na conta bancária dele. Mas o Brasil, sim, certamente é um desafio em relação a fraudes bancárias. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. A gente, por enquanto, parece que está indo bem nesse desafio, mas que ele existe, ele existe. Eu acho que também a despeito de todo o sistema de segurança é sempre legal ficar atento por qual caminho a informação ou o pedido para você dividir informação na qualidade do usuário chega. Então os caminhos oficiais devem ser sempre os caminhos pelos quais as instituições financeiras e de pagamento te demandam algum tipo de informação e, na dúvida, é melhor não dividir. Liga para o entre-acesso com a instituição que te atende e vê qual de fato faz sentido e quais são os caminhos oficiais nos aplicativos e por aí vai, que eu acho que é sempre mais seguro. Mas, pegando um pouco o gancho nesse receio, nessa dimensão comportamental ou cultural, que a gente já está começando a ver algumas dúvidas a despeito do sucesso dos cadastramentos que isso é inegável, você acha que essas possibilidades de fraude no Pix podem ser um potencial ou um inibidor ao uso desse sistema ou não? Olha, eu acho que é sempre uma possibilidade, não tem como a gente se afastar de tudo, mas o importante é você tentar entender onde é que está o elo mais fraco da história, onde que está o problema de fato? Eu acho que não vai estar do lado das instituições, o elo mais fraco é o consumidor, é aí que você tem que fazer uma política para você tentar evitar um efeito mais massificado. Se você olhar pelo lado do Banco Central, você tem o manual de segurança do Pix, os próprios bancos já têm as medidas de segurança do Pix já razoavelmente delimitadas, você tem a criptografia para impedir esses ataques cibernéticos diretos, você tem o modelo de autenticação para você tentar avisar o consumidor que alguma coisa está acontecendo, isso já existe dentro, essa camada de segurança, ela já existe dentro do sistema bancário brasileiro. Então, no final das contas, e tem até uma lógica de inteligência artificial, para quem tem cartão de banco, você já vê, por exemplo, que determinados perfis de gastos, você acende um sinal amarelo, um sinal laranja, de que aquele gasto não é compatível com o seu perfil, e a partir daí ele pode levantar um red flagzinho e reverter transação se houver suspeita de fraude, ou bloquear uma transação se ele tiver identificado um padrão de fraude. É óbvio que isso vai demorar um tempo. Em certa medida, você tem aquele problema de como o Pix, a liquidação, acontece em tempo real, transação não pode ser cancelada, o que você pode ter é uma suspensão se ele identificar que o padrão não está adequado dentro daqueles 10 segundos que é o período que acontece para você poder identificar as chaves e fazer a liquidação e cair o dinheiro. Então, a gente está em alguma coisa nova, inicialmente é algo interessante, no final das contas, e a gente tem um histórico bom de preparação com relação a isso, mas é muito difícil você tentar evitar que o consumidor seja acessado diretamente, porque ele pode dar os dados, ele pode ser, e aí tem toda uma lógica de engenharia social, eu estava conversando com o pessoal do LIS, você sabe que eu faço pesquisa junto com eles, e tem um pessoal de TI, eles estavam me explicando, tem milhares de possibilidades que você pode fazer para tentar buscar algum tipo de fraude, desde você colar um QR Code falso em cima do QR Code verdadeiro, e as pessoas vão demorar um certo tempo para ver que não estão recebendo, até deixar um pendrive em cima, sei lá, de uma bancada de banheiro, e a pessoa vai botar depois, insere o pendrive no computador, ele vai enfiar um vírus dentro do seu computador e roubar suas informações. Tem muitas possibilidades, e a gente não é particularmente educado em relação a essas possibilidades, é difícil você fazer esse ciclo. Então, tem um pouco de uma dinâmica das pessoas aprenderem um pouco fazendo, vivendo essa experiência, e eu acho que isso é algo inexorável. O que tem em relação ao banco, o que tem em relação ao que pode ser feito em termos de critério de segurança, eu acho que está acontecendo. O consumidor vai ter que passar por essa experiência para ver se ela não vai ser ruim, porque ele ou ela é o mais fraco dessa cadeia. Você pode proteger muito o banco, e o banco pode fazer algum grau de proteção ao consumidor. O todo é relativamente impossível. É, não tem segurança 100%, né? Mas aí, só contextualizando, para quem está ouvindo a gente e eventualmente não tenha entendido, o LIFT é o Laboratório de Inovação do Banco Central, do qual o nosso digníssimo Carlos Jagaz faz parte, como pesquisador, e lá, naturalmente, discute-se todos os desafios e oportunidades no processo de inovação do sistema de pagamento, do sistema financeiro brasileiro, desde os programas de segurança até, naturalmente, o desenho da própria regulação. É uma experiência superlegal, quem tiver interesse e quiser acessar o site do LIFT, tem bastante experiência sendo compartilhada lá, que vale o consumo, e se tiver um desejo específico de saber, manda para a gente aqui que a gente tenta ajudar de alguma forma. E aí, aproveitando esse gancho na comunicação sobre o papel do Banco Central, que, entre outros, tem o LIFT para poder estudar, como é que você acha que o Banco Central agiu para proteger desse tipo de fraude? O que é que você tem visto na movimentação do regulador? Acho que essa primeira etapa do Manual de Segurança foi muito relevante e eu acho que ele também, fazendo um papel de explicação pública em relação a ter o debate público entre diretores e ex-diretores do Banco Central, ele poder passar essa segurança e as pessoas entenderem onde que vai ter esses possíveis elementos de fraude são bem relevantes. Então, assim, é sempre importante a gente ressaltar onde que está, e eu falei isso quando a gente estava conversando agora há pouquinho nessa última resposta, onde que está o Wikislink da história? É o fator humano, é o fator humano, então, você tem a possibilidade de segurar o pagamento, de você se suspeitar de fraude, com isso você tem as questões relacionadas à inteligência artificial, você tem toda a parte de criptografia, como eu te falei, mas o ponto dessa história é como é que a gente consegue educar a população com relação à existência de fraude, como se proteger disso, não clicar em links que não façam sentido, e aí o papel não é só do Banco Central, mas acho também das próprias instituições, para poder que elas tenham esse contato, esse braço mais direto com o consumidor e poder te chamar a atenção. Você já vê isso hoje, grande parte das instituições já fazem um pouco esse papel, o que ela manda, o que ela não manda, o que você pode esperar da interação com a sua instituição financeira, esses movimentos. O Banco Central acho que faz muito bem a parte de oferta, criando um modelo de proteção do lado atacado, do lado das instituições financeiras, mas ele tem suas restrições do que ele pode fazer também de chegar nessa ponta do consumidor. Acho que também é o papel das instituições conseguir fazer esse meio campo para poder endereçar esse maior processo de educação do consumidor. Ele é o elo mais fraco da história. Você pode tentar fazer qualquer tipo de modelo de proteção, ainda assim vai ter algum espaço para essa engenharia social que é muito diversificada e tem muita criatividade. Não é à toa que o Brasil está no top five. Eu acho que tem outra dimensão que pode contribuir no papel do Banco Central nesse sentido, é o fato de ele ser o proprietário, dono do próprio arranjo. Então, ele tira uma camada de intermediário que de alguma forma dá um pouco mais de autonomia para ele para ele poder definir requisitos, padrões de comportamento, exigências, por exemplo, de know your client e qualquer traço desse de compliance e de governança nessa natureza. Então, acho que ele fica, de fato, bem mais próximo e com muito mais ferramenta para poder fazer monitoramento e dar os endereçamentos que ele acha que são pertinentes porque as informações vão passar todas diretamente conectadas ao sistema que ele mesmo desenvolveu. Eu imagino que isso seja um elemento positivo nessa curva de aprendizagem porque estreita ainda mais o processo e torna ele ainda mais capaz de fazer as adequações, ou aprimorar regras e requisitos para poder melhorar na medida em que o sistema for sendo implementado. Bom, batemos o nosso tempo. Acho que a gente trouxe aqui a ideia de poder apresentar um pouco os desafios da implementação do PIX, o Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central do Brasil. A gente tem, particularmente, eu sou um grande entusiasta do processo, que, como a gente falou no início, tem experiência internacional que suporta, acho que tem uma capacidade de fato de transformar e aproximar, incluir ainda mais o brasileiro desse modelo de bancarização, de sistemas de pagamentos eletrônicos e digitais e tem os efeitos colaterais de todas as informações estarem circulando e terem serviços e poder oferecer os serviços mais adequados. Acho que é super positivo. Acho que, de fato, pode potencialmente estar vivendo o início de uma nova era no Sistema de Pagamentos no Brasil, a história sendo escrita. Vale ficar atento, vale acompanhar, vale entender. Isso vai gerar, naturalmente, uma série de oportunidades para quem empreende, para quem consome e para quem gosta de estudar o assunto. Do nosso lado, a gente vai seguir 100% atento e operante acompanhando os debates. E aí, eu quero aproveitar e, mais uma vez, te agradecer, Ragazzo, pela tabelinha, pela participação aqui com a gente. Estamos juntos. na semana que vem a gente vai estar juntos de novo discutindo mais um assunto relevante do Sistema de Pagamentos e quem estiver interessado consegue aqui. Nas nossas redes sociais, a gente se continua ativo, LinkedIn e Instagram. Temos nosso canal no YouTube, onde boa parte de vocês provavelmente vão estar nos assistindo e nosso panorama também segue firme e forte nas plataformas de áudio para o nosso podcast. Muito obrigado, fiquem bem, boa semana e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.